Essa obra aqui é uma obra diferenciada dos demais estados comunitários. É uma obra que foi feita em cima de um prédio já existente. A gente aproveitou toda a estrutura de concreto armado, que é uma parte fundamental da obra e é uma parte demorada também. Então essa obra teve um prazo mais curto de construção. Lógico que algumas partes foram demolidas, mas a parte principal de estrutura, que é uma parte pesada da obra, ela já ficou existente e foi aproveitada. A gente está justamente nos ajustes finais, acertando o que falta. Nas próximas semanas já estão chegando os equipamentos da cozinha, as mesas do salão. A localização do restaurante é interessante porque ela abrange não apenas a região administrativa de Arniqueira, mas ela vai atender também a população próxima, Águas Claras, da Guatinga. E esse equipamento vem trazer a garantia da segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação, para a população mais vulnerável dessas regiões. Então nós estimamos um atendimento de 3.600 pessoas por dia, considerando o café da manhã, almoço e jantar. Lembrando que este restaurante funcionará de domingo a domingo. Eu moro aqui próximo, moro ali naquilo da Guatinga Sul, mas está bem próximo, o ônibus para bem aqui. Muito boa a iniciativa, muito bom. Dizem que a comida é muito boa, eu não comi ainda, mas pretendo comer, né? As pessoas que comeram e eu conheço, dizem que é saudável e que é balanceada. E é muito bom para nós, que estamos já na terceira idade, e para os que vão chegar, já se prevenir, né? Para chegar como eu cheguei. Legenda Adriana Zanotto